Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Pô, já curti a skin, hein? O modelo dela é legal. Ah, o Nolan não tem muito efeito, não. Apesar que a fenda ficou bem legal, porra. Hora de agir. Tchau. Fugir é inútil. Cara, o cara pegou Guine-Mid, velho. Hum, vamos te pegar o ar. Ih, Brody. Eu não vou tolerar violência. Experimente o vazio. Boa tarde, presepada. Hora de agir. Pegar a torta de um balmo já é difícil. É, ele nem veio. Ele tá sem blue, o blue dele deve estar aqui. Que engenharia refinada. Nunca tenei o seu gasto. Cara, ele pegou. Como cientista ou como pai. Matei os dois na ult, filho. Fugir é inútil. Com as coordenadas certas, posso navegar pelas estrelas com facilidade. Seu time destruiu o maçom. Experimente o vazio. Eu não vou tolerar violência. Vou fazer desespero de uma vez. Tô forte. Tô forte. O Balmond viu que não deu dano, ele vazou. Tá sem defesa física. Ele vazou pela presença física. Vamos ter uma frente. Vamos. 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 Não. Vamos. Vamos准 둘. Vamos. Vamos. Ui, o Xavier pegou o Blue Que otário Tá o Zoro Salve, Birolírio Birolírio, por que você tá jogando de one-one Sendo que o boneco tá todo caquético? Piu, portanto, hein, meu? Mata, portanto Cora aí, galera, deixa o likezão aí, mano Esqueci de abrir a enquete Cara, levar essa side aqui vai ser difícil E a de lá de baixo também Eu fragmentaria minha alma mais mil vezes Para ter a chance de voltar Inimigo eliminado Dupla inimigo Inimigo eliminado Beleza, levei a do mid A do mid tá mais fácil aqui Ah, mataram o mid Esse tá lá embaixo Ruptura Que engenharia refinada Tem que mandar o link do que tu quer comprar Lá no... No Insta Ou no WhatsApp Posso navegar pelas estrelas Com facilidade Cadê os Dusts? O Dust foi tomar banho Eu tô jogando nessa conta aqui Pra deixar ela ativa Porque eu peguei o passo do Nolan nela Caramba, o cara pegou o recalto Do coffee Caralho, olha como é que o mista fica morto, mano Porra, veio todo mundo, velho Tchau, Kaique Sao, Vinim Um erro de cálculo 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 Um erro de cálculo